Música Dados sobre a movimentação de hóspedes referentes ao primeiro trimestre de 2021 dão conta que Portugal foi o principal país de proveniência de turistas, mas foram os visitantes do Reino Unido que permaneceram mais tempo no arquipélago com uma estadia média de 4,2 noites. A ilha de Santiago foi a mais procurada pelos turistas, representando cerca de 62,2% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros. No primeiro trimestre de 2021, a hotelaria registrou mais de 12 mil hóspedes, correspondendo a uma diminuição de 93,6% face ao trimestre homólogo. No mesmo período, as dormidas diminuíram 97,4%. Dados do INE apontam ainda que análise por tipo de estabelecimentos revela que os hotéis continuam a ser os mais procurados, representando 79,1% do total das entradas. De seguida, estão as residências com 8,3%. A Ilha do Sal continuou a ter maior acolhimento com 40,2% do total das entradas. Depois, a Boa Vista com 28,1% e Santiago com 16%. Também? E agora está!